O problema das drogas é muito mais do que repressão, é muito mais do que só prisão. A dificuldade hoje maior da lei é não ter uma interpretação mais uniforme, mais una. Isso gera desigualdade de tratamento, desigualdade de punições. A política que nós temos atualmente, ela não vem trazendo os benefícios que acreditamos ser necessários para uma sociedade saudável. E o momento é agora, para a gente projetar um novo par de olhos sobre a própria Constituição e por desdobramento sobre a chamada lei de drogas. Em 2006 foi promulgada a lei 11.343, que trouxe algumas importantes inovações. Além de definir políticas públicas no tratamento das drogas, no enfrentamento dessa questão, também deu um outro norte para o enfrentamento do tema sobre a perspectiva de quem é usuário de drogas. passando a vê-lo como alguém não mais merecedor de uma pena privativa de liberdade, e sim como alguém que deveria ser visto como merecedor de um tratamento. É uma lei que tem 75 artigos. É uma lei monotemática, tematicamente voltada com exclusividade para esse tema do tráfico de entorpecentes e drogas afins. Embora a lei não fale de entorpecentes, a não ser de uma passagem muito perdida, muito espaça. Fala de drogas exclusivamente, o que é um defeito técnico da lei. Ela deveria falar de entorpecentes e drogas afins, tal como a Constituição o faz. Mas é uma lei que procura dar conta do recado no plano da prevenção, da repressão, da recuperação dos apenados e até dos usuários. A lei de 2006, quando foi aprovada, representou um avanço para o Brasil. Embora isso, os estudos feitos sobre o impacto da lei na população brasileira, na sociedade brasileira, mostram alguns problemas, talvez, de implementação. Por exemplo, algumas questões relativas à punição e às prisões que deveriam ser estudadas com maior profundidade para ver se deveriam ser mudadas para melhorar essa situação. Faltam estudos concretos sobre a realidade brasileira, sobre qual tipo de droga que a gente consome, sobre qual o perfil do usuário de drogas, o quanto que tem de giro econômico mesmo na circulação dessa mercadoria. O que a gente observou ao longo desses 10 anos da lei de drogas é que essa lei, na verdade, trouxe um grande problema para nós, que foi justamente o fato de não estar devidamente detalhado na lei. Quem são? Quais são os critérios que devem ser considerados uma pessoa para ser enquadrada como usuária e quais são os critérios para essa pessoa ser enquadrada como traficante. Então, os critérios que ficaram subjetivos para essa distinção entre usuário e traficante trouxeram para o sistema penitenciário esse colapso que a gente está vivendo hoje. Eu acho que é importante fazer essa diferenciação. É importante que a pessoa que é usuária de drogas ou a pessoa que pose drogas para o consumo pessoal seja diferenciada do traficante. Ainda mais importante, é bem claro que o consumidor, o usuário problemático, é uma pessoa que não tem que terminar na cadeia, mas tem que ir, tem que receber tratamento. Eu não acho que o usuário tem que ser preso, mas eu acho que ele tem que cumprir algum tipo de pena para não dizer que é bom ele usar droga. Porque se não tiver pena nenhuma para o usuário, por exemplo, ele vai levar para a escola, a disseminação vai ser muito maior do consumo de drogas, que causa um dano enorme para quem usa, para a família e para a sociedade toda. Eu acho que o traficante faz negócio, faz comércio com os entorpecentes e drogas afins. Ele é um negociante, ele vive disso. Ele é muito mais nocivo, muito mais danoso. O seu grau de ofensividade a bens jurídicos, bens tutelados pelo direito, o seu grau de ofensividade é bem mais alto. E é urgente que revisemos essa lei justamente para tentar reparar esses erros que a gente não previu no início e pensar quais são os critérios que a gente deve estabelecer para definir quem é traficante e quem é usuário. A quantidade de drogas portada é um critério, mas não só ele. Acho que é uma discussão que deve ser feita e o judiciário deve participar. Lembro de um caso recente que nós julgamos aqui, não me recordo qual era o estado, em que uma pessoa que foi flagrada com 0,7 gramas de crack foi condenada a 7 anos de prisão. Então nós reformamos esse entendimento porque, sem nenhuma outra circunstância que pudesse indicar que se tratava de um traficante, nós entendemos que não havia menor fundamento para essa pena tão elevada. O caso a que o ministro se refere foi julgado em fevereiro de 2017 pela sexta turma do STJ. Na ocasião, o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, disse que a ação representa um problema que não foi resolvido pela nova lei de drogas, pois ela não determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante. Questão essa que, aliás, já era problemática na lei anterior, a 6.368 de 1976. A casa em que uma pessoa está com 50 gramas é traficante e a casa em que ela está com 50 gramas é considerada como usuário. Mas é natural que essas circunstâncias, a riqueza da vida, seja observada. Um erro é achar que pode separar o usuário de traficante pela quantidade de droga portada. Isso é um erro. O sujeito pode estar com uma pedrinha de crack no bolso, com outro bolso cheio de nota de 5 e 10 reais, ele acabou de vender a droga, ele é traficante. E o outro pode estar com 200 pedras de crack no bolso e ser usuário. Ele acabou de arrumar um dinheiro e comprou aquela droga ali e vai usar para ele. O que eu acho que não pode fazer é tratar um usuário que é um doente, que está dependente químico, como se fosse um traficante, prisão, pena de prisão. Mas ele tem que ter algum tipo de punição ou até um tratamento compulsório, que eu acho que seria o mais adequado até. Geralmente se procura identificar primeiro, claro, tem que saber que tipo de droga foi apreendida, porque há uma diferença de gravidade, sem dúvida alguma. A quantidade da droga também, a apreensão de algumas gramas ou de uma tonelada, tem um significado muito diferente. O local onde foi feita essa apreensão, se foi num ponto de comercialização conhecido da polícia, se foi dentro da residência, se foi dentro de um carro, se foi no bolso da pessoa presa. Se havia sinais de um comércio usual, rotineiro, habitual, por parte de quem portava droga ou de quem comercializava droga. Se havia envolvimento de outras pessoas, de adolescentes. Se foi praticado nas imediações de uma escola, de uma instituição de ensino, de uma maneira geral, em espaços coletivos, em meios de transporte, tudo isso é avaliado. A lei estabelece várias circunstâncias que hão de ser avaliadas pelo juiz, para não apenas identificar se se cuida de um traficante habitual, grande, pequeno, mas também se efetivamente é um tráfico. Porque muitas vezes as circunstâncias indicam que não é um tráfico, é alguém que está aportando uma quantidade para seu próprio uso. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O meu filho devia, né, uma droga, um dinheiro pra eles lá dentro, de tudo, de dinheiro a juros, de lanchonete, droga que ele pegava pra fumar, essa coisa toda. Aí, eles começaram a mandar, dando pressão em mim, mandando o cara tal aqui fora me impressionando. que o meu menino tava devendo muito, que ele tinha que parar e tal, que se eu não corresse atrás pra pagar, que eles iam me derrubar, que tinha alguém pra me derrubar aqui fora e tal. Aí, eu fiquei com medo. Mesmo assim, eu falei que não ia levar. Só que, quando cheguei na porta do preso, tinha uma pessoa lá, já com uma droga, me esperando. Sabia que eu ia visitar, né, já ia me esperando pra eu não poder passar pra dentro. Eu falei, eu não vou passar assim, vai passar assim, porque se tu não passar, você visita seu filho hoje, mas na próxima você não visita mais. Hoje nós temos cerca de 70% das mulheres encarceradas no Brasil por motivo de tráfico de entorpecentes. São aquelas que levaram uma pequena quantidade de drogas a um presídio onde estava preso o seu marido, o seu filho, o seu namorado, enfim, um parente, por ordem ou pedido deste, e são presas ao tentarem ingressar na penitenciária, flagradas, portanto, portando droga, e isso é crime de tráfico. Seguramente é crime de tráfico e vão responder e ser punidas por isso. O levantamento nacional de informações penitenciárias divulgado em 2014 mostra que nos últimos 15 anos a população penitenciária feminina cresceu 567%, de 5.601 para 37.380 detentas entre 2000 e 2014. O dado que mais chama a atenção é o percentual de mulheres presas pelo crime de tráfico de drogas, 58%. Eles me pegaram, né? Me pegaram lá e descobriram que eu estava levando a droga, aí eles me pegaram e me levaram para a prisão. Aí eu fiquei lá três meses e pronto. Não é só eu que já passei por isso, tem várias que já passou por isso lá, que é pressionada e tal, e aí elas têm que levar para poder pagar o que o interno deles está devendo lá dentro, né? O que a gente tem observado são diversos tipos de tráficos, mas, no geral, essas mulheres, elas são pequenas traficantes, necessariamente não têm postos de chefia, né? E destaque de mando dentro do tráfico. Elas têm papéis secundarizados e, às vezes, elas estão fazendo tráficos para favorecimento de terceiro. Tem também aquelas que assumem o tráfico como uma atividade remunerada e uma possibilidade de aumento de renda, já que o perfil dessas mulheres que a gente está falando que são presas, várias delas nunca estiveram inseridas no mercado formal de trabalho ou não estão há muito tempo. A gente está falando de mulheres que são, em sua maioria, negras, que não concluíram nem o ensino médio, né? O ensino formal e que, talvez, ao longo da vida, só se ocuparam de atividades informais no mercado de trabalho. Muitas delas não têm como sustentar o filho, não têm como sustentar o interno que está lá dentro, aí elas passam a fazer isso para ajudar. E aí vai a prisa. Um tema muito importante e relativamente recente que é o da possibilidade que uma lei do ano passado introduziu no sistema que aumentou as possibilidades de prisão domiciliar, sobretudo quando se trata de mulher, mas também uma hipótese excepcional de homem, com prole que dependa da mãe para o seu sustento, né? Então, nós temos aplicado em várias hipóteses a possibilidade de dar a essa mulher a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar, de tal modo que não a prive de ter o contato com o seu filho. O Estatuto da Primeira Infância alterou o artigo 318 do Código Penal para permitir que a prisão preventiva seja substituída pela domiciliar quando se trata de mulher gestante ou com filho de até 12 anos incompletos. Foi com base nessa mudança que o ministro Rogério Schietti Cruz concedeu liminar a uma jovem mãe de 19 anos, acusada de tráfico de drogas. Olha que curioso, aqui em Brasília, aproximadamente 3 ou 4 anos foram instalados escâneres corporais para fiscalizar essa entrada de uma maneira técnica. Mas é claro que o escâner não é utilizado para mulheres grávidas porque isso poderia, em tese, afetar a saúde da gestação e do próprio bebê. Então, isso gerou uma indústria de cooptação de mulheres grávidas, uma explosão de mulheres grávidas presas e também de falsas grávidas. Nós detectamos nos presídios muitos cartões de gestante que eram utilizados como justificativa para não passar pelo escâner corporal, que eram cartões falsos. Então, acaba que o fenômeno do tráfico, ele gera, muitas vezes, uma reação inversa daquela que a gente imagina. É um drama ver que famílias são, digamos, destroçadas porque o pai foi preso comercializando drogas, o pai da criança, né? E depois a mãe acaba também sendo presa porque levou drogas para o marido, que estava preso, e a criança ou as crianças ficam órfãs de pai e mãe porque vão cumprir penas elevadas, abandonadas em um abrigo ou com algum parente. Então, é um drama que produz reflexos não só nessas pessoas que estão envolvidas, mas no próprio ambiente social. Chegou a vez do encarceramento ser colocado em xeque quanto às suas virtudes e defeitos. É preciso lembrar que a própria Constituição cuida das penas e começa pela privativa de liberdade. Mas há outras apenas que cumprem, podem operar bem no plano da prevenção, da repressão, da recuperação, sem necessariamente importar o aprisionamento, o encarceramento. O que aumentou o número de prisões no Brasil foi o aumento, a enxurrada, o tsunami de droga que entra pela fronteira do Brasil todo dia. São toneladas e toneladas de cocaína de pasta de crack, de pasta de cocaína, pasta base, de maconha altamente potencializada. O Brasil não tem um controle de fronteira, não tem nada. Eu acho que a questão da descriminalização não é tão importante como encontrar esses critérios objetivos e não é tão importante como aplicar, talvez, com maior frequência, medidas alternativas à prisão. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O tema da liberação das drogas, a começar pelas mais leves, uma política pública bem planejada, bem concebida, bem executada, se fará essa política assemelhadamente ao trato oficial do cigarro. É tirar, convenhamos, experimentalmente, com todo cuidado, a atividade do uso de drogas leves, vamos falar assim, tirar da marginalidade, da economia informal e colocar na economia formal. com a regulamentação quanto à produção, à distribuição, ao consumo, à comercialização, portanto, e na perspectiva da arrecadação de tributos, com direcionamento do produto, da arrecadação para casas de recuperação, clínicas de recuperação e uma contrapropaganda intensiva para mostrar os malefícios do consumo. O que a gente tem é um investimento sempre insuficiente em políticas sociais como um todo, ou que não é o suficiente, ou que faz com que essas políticas sejam de pouquíssima qualidade. E aí, somado a isso, você tem uma série de sujeitos que verificam, de fato, no tráfico de drogas, uma possibilidade de obtenção de renda. Muitas pessoas, para manter o seu vício, acabam praticando pequenas infrações, furtos dentro de casa ou, às vezes, até roubos no meio da rua. Se uma pessoa se torna dependente e viciada, ela está disposta a fazer qualquer coisa pela próxima dose, vender o seu corpo ou, eventualmente, praticar um crime. E também há substâncias, não todas, é claro, mas há substâncias estimulantes que levam pessoas sob efeito de drogas a fazer coisas inconsequentes e aí nós podemos incluir qualquer tipo de crime, crimes de natureza sexual, crimes de latrocínio, crimes de homicídio, muitas vezes a droga é usada como motivador para essa realização. É um erro achar que liberando droga vai diminuir a violência, pelo contrário, vai aumentar a violência. Vai aumentar a violência no trânsito, vai aumentar a violência, o número de suicídios, a depressão que o uso de drogas pode causar. Então, é um ciclo vicioso que nós temos que sair dele, nós não podemos achar que o tráfico é difícil de controlar, então vamos liberar. Daqui a pouco estamos liberando o estelionato, estamos liberando outras coisas também, porque é difícil controlar, então nós temos que ter uma política de tolerância zero, temos que ter uma política firme e tratar as pessoas quando elas precisam de tratamento para reduzir o número de usuários, reduzir a oferta de droga na rua. Se nós fizermos esse tipo de limitação de idade, de impostos e de qualidade de droga, haverá, sem dúvida nenhuma, um mercado paralelo, destinado aos mais jovens, destinado aos que querem pagar mais barato e a droga na farmácia, ou onde quer que ela seja vendida, custaria mais caro, em virtude do pagamento de impostos e da estrutura dedicada a esse fim. Eu acho que seria uma responsabilidade só descriminalizar, porque a gente está descriminalizando o quê? O tráfico, o uso, o que quer descriminalizar? Eu acho que a gente precisa fazer uma discussão mais profunda no Brasil sobre o que a gente está falando. E se deixa de ser crime todos esses atos, como que se regulamenta, então, a produção dessa mercadoria, a distribuição dela, porque, assim, liberado já está, né? Só é criminalizado, mas já é liberado, porque continua acontecendo. O Brasil é o segundo país consumidor de cocaína do mundo. Quando a gente passa a compreender que esse fenômeno que a pessoa desenvolve, esse uso problemático que a pessoa desenvolve é um problema que tem diferentes fatores, que tem diferentes questões que envolvem e que essa pessoa não tem um desvio de caráter, essa pessoa não é vagabunda, ela não é uma delinquente, a gente passa a compreender de uma maneira diferente esse problema. A dificuldade, hoje, maior da lei é não ter uma interpretação mais uniforme, mais una, por toda a magistratura brasileira. Isso gera desigualdade de tratamento, desigualdade de punições entre autores dos mesmos crimes. Desde a edição da lei de drogas, a pena de prisão não é mais aplicada para punir o crime de porte de drogas para consumo próprio. Neste tema, o STJ entende que, com a nova legislação, não houve descriminalização da conduta, mas a substituição da prisão por medidas alternativas. Entretanto, em caso de nova prática, é possível majorar a pena pelo agravante da reincidência. A violência entre o Estado e o tráfico de drogas, em que isso gera absolutamente muito mais mortes do que todas as drogas juntas utilizadas pelas pessoas. Então, o tráfico, a proibição, ela mata muito mais do que qualquer outra substância. Então, a gente precisa discutir isso. E eu penso que o judiciário, ele seja o espaço para fomentar esse tipo de debate. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam e o Superior Tribunal de Justiça proporcionaram dois dias de debate sobre o tema. Especialistas, pesquisadores, políticos e ministros discutiram a questão das drogas no contexto nacional, de forma interdisciplinar, estimulando reflexões sobre os 10 anos de vigência da Lei nº 11.343, de 2006. O mais importante agora é o Supremo Tribunal resolver uma questão que está lá. É se põe na cadeia ou não o usuário. Porque isso é um problema dramático para a pessoa, e porque nós estamos com nossos presídios superlotados. Quais são os fins que eu acho que você deve ter em mente ao tratar da questão das drogas? O primeiro deles é quebrar o poder do tráfico. Eu acho que a maior violação de direitos humanos que há no Brasil é o poder que o tráfico exerce sobre as comunidades carentes, impedindo famílias honestas de criarem os seus filhos numa cultura de honestidade, porque eles são cooptados ou intimidados pelo tráfico. A segunda finalidade deve ser retirar dos presídios jovens primários e de bons antecedentes que são condenados a um, dois anos de prisão, têm as vidas destruídas. Ao entrarem na prisão, já se filiam a uma facção, portanto, eles ficam muito mais perigosos. O custo de uma vaga é de 40 mil reais, o custo da manutenção mensal dele é de 2 mil reais, sendo que, no dia seguinte que ele foi preso, ele é reposto pelo tráfico. De modo que, em terceiro lugar, que meios eu utilizaria? Eu acho que a gente deve considerar a legalização e tratar, inicialmente, a maconha como se trata o cigarro, com regulação intensa, proibição de venda a menores, proibição de publicidade, cláusula de advertência, contra a propaganda. O Brasil, junto com o Suriname e a Guiana, são, basicamente, os únicos países da América do Sul que ainda criminalizam a pessoa que faz, que porta drogas para uso pessoal. Então, a gente está muito atrasado nessa matéria. A gente não está falando só da mudança de uma lei, a gente está falando de um acordo de paz que a sociedade brasileira precisa fazer. Porque a gente não vive só um tráfico de drogas, a gente vive uma guerra às drogas, na qual todos os dias morrem policiais e morrem pessoas que estão do outro lado vendendo essa substância. E não só as pessoas que estão vendendo essa substância, tipo, as pessoas que estão em territórios pobres, criminalizados. A gente está mexendo com interesses econômicos e eu acho que exige uma maturidade das três esferas de poder de começar a pensar como vai ser esse tratado de paz. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri